Caleri, eu sou o posto, viz e bebê Sobe cá o viver, viz e bebê Sobe em casa Caleri, eu sou o posto, viz e bebê Sobe cá o viver, viz e bebê Sou legal, que é Dá-me a mão pra cima, galera Tinha tomada Bate na tomada Bate na tomada Ação pra mim Bate na tomada Bate na tomada Bate na tomada Ação pra mim Bate na tomada 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 Bate na tomada